Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket DT mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, a melhor addon de Attack on Titan Na minha opinião, essa é a menor addon de Attack on Titan, mano É a addon que a gente usa no Guerra, muita gente me pergunta qual é a addon que eu uso no Guerra E essa addon aqui é uma addon meio antiga, não atualiza faz 9 meses Porque é a addon antiga do Wesley Wesley, tem duas addons de Attack on Titan, essa é a mais antiga E na minha opinião, é a menor addon de Attack on Titan, beleza? Eu acho que ele deveria continuar essa addon, é uma addon muito top Então eu resolvi fazer um Minecraft más Como funciona o Minecraft más? A gente tem 10 minutos pra ficar o mais forte possível E depois é a hora que o pau vai torar, o filho chora e a mãe não vê Porque vai ter o grande PVP com tudo que a gente farmou em 10 minutos E pra isso eu tô com dois amigos aqui que não aparecem há muito tempo no meu canal Que primeiro é o Paulo, fala aí, Paulo Fala aí, Paulo Tinha saudade aí? Isso aí, vai na fé, moleque É, eu senti saudades da sua voz não falhando, né? Porque agora você é uma puta falhada, né? Mas enfim E também tô aqui com o Mateuzinho, que já tá aparecendo todo dia, mano Fala aí, Mateuzinho O Paulo tá na adolescência com 20 anos de idade Tô certo, na fé maior! Meu fone tá caindo aos pedaços Ah, entendi Hashtag doem um fone pro Paulo, rapaziada Vamos fazer a vaquinha, mano E aí, gente, nós estamos na addon de Attack on Titan, como vocês podem ver Se você escolheram a família, eu vou escolher a família... Não E Jäger Tem a Jäger, tem a Reis e tem a Arkham, eu sou Jäger Essa aqui é do Levi, que o Levi é doido Eu gosto do Levi Se você usar, você não vai poder virar titã Tá bom Não ligo, não Vou matar os filhos espaldados E você é reis Então você é sangue real, Paulo? Eu sou sangue real Você sabia que você é uma princesa? Tá me tirando, parceiro! Vai, rei história! Obrigado, cara É que eu não sou falso Ah, beleza, então Vai lá, rei história Mas beleza, galera Estamos no mundo de Attack on Titan É uma addon bem fácil Então guardem os minérios que é muito bom O couro e etc Porque, mano, estamos no mundo de Attack on Titan A sobrevivência é a melhor coisa E pela sobrevivência a gente precisa do quê? De itens, galera De quanto mais itens a gente tiver É melhor Porque é equipamentos e tudo Então, rapaziada 3, 2, 1 Tá valendo os 10 minutos, velho Mano, eu sabia que vocês iam pular direto Isso, vai, vai O que é? É, pula direto pra vocês Na verdade, eu queria falar que eu não sou dólar Ah, mano Esse cara fazendo piada cesora, velho Amor de Deus, velho Os bichos correm atrás de mim É isso que eu tô falando Pra vocês não pular direto, velho Meu Deus Eu vou apanhando aqui já, meu Deus Nossa, velho Vocês pulam direto Sem armadura No mundo de Attack on Titan, mano Vocês é muito... Ah, aqui é Levi, rapaz Nice Levi, tô vendo Você vai levitar pro céu Depois que os titãs te matar, velho Todo mundo morreu Beleza Sai, sai, sai Ah, e pilhagem 3 também Caraca, que sorte, mano Nossa É, galera Já peguei células de titã Pegou células de titã, Paulo? DNA titã, quer dizer DNA titã, Paulo? Tá bom, fica aí com o seu DNA titã, Paulo Nossa, dropou muito minério pra mim Eu vou fazer algo bem mais importante Do que um simples DNA titã, Paulo Você é o bichão mesmo, hein, doido Vou usar isso Cara, o que eu preciso? Um cartão de teia, velho Teia? Vocês tem teia? Teia? Cara, eu tenho couro, mano Não, eu quero teia, mano Se alguém pegar teia, me avisa aí, por favor Eu não tenho Preciso de teia, mano Falta umas look block aqui, ó Eu vou abrindo e se eu te pegar, você fala Beleza, velho Eu negocio teia, mano Beleza Nossa, teia é muito nice, beleza Eu acho que já é hora de eu ir atrás de titã, velho Paulo tá ali Tá E aí, Paulo Não é por nada não Ah, achei, 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 achei Achou a teia? Achei a teia Nice Achei a teia Essa é a que eu deixei Então tá bom, Paulo Deixa a teia aí mesmo, velho Ô, Crazy Oi? Mas tinha aqui também E você vai usar aquela regra das maçãs? Ah, bem lembrado, galera Mano, é que nos meus vídeos o PVP tava muito infinito Então, galera, agora só pode usar três maçãs, velho Ah, beleza Ah, mentira que acabou meus ferros Velho, que vontade de chorar na p*** Tô me sentindo muito leve aqui Ó Cê tá se sentindo leve? Cê tá doido Já fez a espada? Eu já Não, mas eu tô matando o bicho Já fiz a espada Pronto, o que que falta pra eu tá fazendo isso daqui? Mas eu já tenho Ué, não vai servir? Vé, acho que não vai servir Que saco Ah, vai servir sim Se pá, serve Se pá, serve Se eu conseguir fazer o bagulho assim Calma Mano, se der certo Deu certo Tá Tem que fazer lâmina Mano Ai, galera, eu fico muito triste com vocês, velho Mano, eu fico muito triste por vocês, velho Muito, muito, muito triste Ai, ai Agora eu já tenho tudo pra farmar, mano Nossa, galera Tenho tudo pra voar Pra farmar Nossa Eu tô muito bom, velho Tô bem bom Nossa, calma Eu fico triste quando eu te cedece Você fica triste? Ô, Cris Ah, sabe o que a gente precisa, velho? Ah De areia Areia? Sim Areia, fornalha Por quê? Por quê? Se você estiver aí e me ajudar Eu ajudo vocês Eu não Areia e fornalha Ah, é, né? Tá bom E aí, Paulo Quer se juntar, então Pra derrotar o nosso amigo Arquemy? Não Eu não sou Arquemy, não Eu sou o cara dos Titãs Eu acho que eu quero, hein? Quer mesmo? Rapaz, não Consegue areia Eu consigo uma fornalha Pode ser? Beleza Boa, Paulo Boa, Paulo Eu ouvi as maçãs do Paulo Eu ouvi as maçãs do Paulo Obrigado, Paulo Nossa, Matheus Por que que o Matheusinho Foi o Matheusinho que me matou? É, o Matheusinho Tá voando, dando um hit em todo mundo Esse maldito, velho Ai, foi mal Mas eu sou o Arquemy Essa é a Arquemy, Matheusinho Você vai ser o primeiro, mano Que eu vou caçar Nossa, você vai morrer Nossa, com uma vontade, Matheusinho Você vai ser o primeiro, mano Nossa, cara Você é a Arquemy Pra que fazer isso, velho? É porque eu sou o que eu posso? Você pode o quê? Você não pode nada Isso aí Vai na fé, moleque É, galera É mundo de Attack on Titan, mano É sobrevivência É sobreviver ou sobreviver, tá ligado? Beleza Deixa eu ver se eu tinha aqui Não Caraca, velho É, Paulo Você vai ser a esperança da areia, velho Cara, precisa de quantas areias? Mano, bastante Conseguiu aí, Paulo? Consegui Beleza Mano, é bom Cadê você? Cadê você, Paulo? Vamos nos encontrar Só aqui no meio Falta pouco tempo, mano Falta três minutos, velho Meu Deus Só aqui no meio Beleza Olha isso, que da hora Aí, Paulo Opa Nice Tô aqui Ai Tá Eu pulei embaixo Calma aí, que você me fugou Eu pulei embaixo Eu pulei... Meu Deus Vamos aqui na casa Vamos aqui na casa Aqui, ó Beleza Aí, tô na casa Nice Mano Tá, deixa eu ver se tá aqui fora É... Você tem... Beleza Você tem areia aí, né? Tenho 27 Nice Você tem 27 areia Boa Agora a gente precisa disso Tá, deixa eu só ver aqui Calma Siringa Beleza Coloca as areia aí O Matheusinho quebrou a fornalha Ô, e aí, Matheusinho? O quê, filho? Se você fazer isso, você falou... Mano, eu vou te matar, velho Eu sou minha aranha, ó Ai Não, eu vou te matar Eu vou te matar, Matheusinho Fiz nada Eu vou te matar Eu vou te matar muito A dor é inevitável O sofrimento é opcional Beleza, Paulo A gente já vai conseguir fazer todas as coisas, eu acho Calma Eu tenho que fazer uns tanquezinhos de oxigênio aqui E gás, no caso Beleza Seringa Boa Faz uma dessa Já vou fazer uma pra você, Paulo Como você me ajudou Paulo Tá aí Mais Agora você faz a seringa do titã que você quer Beleza Pronto Aí Meu Deus Ô, Cris Qual que é o nome daqueles bagulhos do Levi mesmo, é? Ai O do Levi ao despertar Nossa Eu sei que Eu sei que Você vai fazer qual? O titã do Eren, né? É, óbvio que eu vou fazer o do Eren Eu sei que O titã O Aquele rival dele é o encuraçado, não é? É, o rival do Eren é o encuraçado Porque Ah Nossa A gente vai fazer uma parceria pra matar o Matheusinho Ixi Ixi Fica quieto aí Oi, Fui É Por que? Tá, aqui Beleza então, rapaziada Como que eu uso a seringa? Você tem que usar a primeira seringa que eu te dei E depois a que você fez Tá, beleza Usa a seringa que eu te dei primeiro Essa daqui, ó Se você não tiver Eu faço até a outra Seringa titã, né? É, seringa titã Eita, agora você usa a outra Ó Pronto Ah Nice Ah, então você é encuraçado, Paulo? 5 Ai, Deus Beleza, então Fica aí de encuraçado Só vou falar pra vocês aí, galera Que falta um minuto pro VIP ficar on E eu, Paulo Você pegou o encuraçado, né? 1 Você assume receber, ó Cara, mais ou menos Como você me ajudou Vou te dar um minuto pra você sair daqui, véi Oi, gente Por que você está tudo Tudo grandão e eu não? 1 minuto Ah, você não é o Wark, man Tá me tirando, parceiro Mas, Matheusinho Eu tenho uma notícia triste pra você Por quê? Perpetão ou Fire Eita, pega Cadê você, Matheusinho? Não sei Perpetão ou eu tô fugindo Eu sou o Homem-Aranha aqui, rapaz Eu vou atrás de Matheus Ai, quebrou Puts, quebrou meu negócio de manopla Ih, eu não tenho mais esse negócio de molocomover com vocês Cadê você, Matheusinho? Tô te caçando aí, Matheusinho Rapaz, eu tô dando uma de... De Eren Eger aqui, cara De Eren Eger? O Eren não foge O Eren vai pra cima Tatakai Tatakai, Tatakai Tô fugindo Tô fugindo, sim Não tô Tá Morre Aqui é Eren Eger, rapaz Você não é o Eren Você é o Levi, cara Ah, é O Levi e o Arkham, mano O Eren Eger é o Titã, véi Matei, viu? Matei o Titã Vem, rapaz Aguenta, não É, Paulo Você achou que ia ter a batalha final comigo aí, Paulo? Foi de base pro Arkham? Ah, mas eu não julgo, mano O modo Arkham é muito forte O Arkham eu te desafio pra um duelo fora das muralhas Cadê você, Arkham? Tô aqui fora, tô aqui fora, Mateusinho Tá, tô indo Nossa, será que eu achei isso? Caraca, que toque Nossa, eu... Mas eu acho que você tá muito longe, cara Eu tô fora Eu tô fora das muralhas Então Eu entrei dentro de uma parede Eu acho que o Arkham tem esse poder também Tô aí, ó Ó Onde? Sai da uma parede, ó Sou poderoso Oxi Ah, achei Caraca Então vamos Eita Vamos, Arkham Nossa Eita, Arkham Eu vou com tudo Eu não tenho nem comida e o Arkham tá comendo maçã, véi Prum Eu não tenho nem comida Opa Nossa, véi Isso é muito apelão Isso é muito apelão, Arkham É Nossa senhora Mano, você tem um benefício muito grande Porque se você pegar minha nuca, você tira muito dano Ai Mano, nem isso Eu fico no fly, mano Calma Eu vou ter que fazer uma estratégia se eu quiser ganhar Eu fico no fly Oxi Nunca vi bicho grande usar Pinderpill Nunca? Ah, não, não, não Aí não Eu venho pro outro lado Ai, você me quebra Tô aqui Nossa Vem, vem muralha Você quer que eu vá perto da muralha? Sim Beleza Caraca O osso, mano, é que eu tô com Mano, eu tô levitando Eu não sei porquê Olha isso Você faz eu levitar Ué Opa Olha isso Você faz eu ficar planando Vai, velho Olha isso Sai, para de planar Caraca Meu Deus Eu vou morrer Nossa Você faz eu ficar planando, véi Que bagulho ridículo O cara do Zieg Lá tem esse poder? Ai Não Não, eu sou Ah, confundi Eu não consigo me transformar Para de fugir, rapaz Socorro Eu não consigo me transformar Calma Venha Espera Vou conseguir transformar Vou conseguir transformar Vai nada E assim, onde eu luto com você Salve meu piva Aqui? Salve meu piva Sem seu poderzinho Salve meu piva É Então Salve Eita E aí Então, Cris Você não quer sair Aqui para fora, não? O que? Trocar uma ideia aqui só Ah, então vai Nossa, nem isso Nossa, nem isso Você é muito apelão, mano Você tem noção que você é apelão? Por que você faz o cabo voando? Meu Deus do céu Nossa, você não morre, véi Mano, quanto você tem de vida? 50 Nossa Cara, eu tenho vida infinita Ai, eu vou morrer Cara, eu tenho vida infinita Ai Nossa, mano Olha isso Meu Deus Mano, que cagada Que cagada Que cagada Que cagada Que cagada Mano, o modo Arkham é muito apelão Você tem noção que o seu modo é muito apelão? Ah, mano Nossa Centro dele é negócio, cara Estratégia, né? Estratégia, véi Caraca, mano Nossa, muito top Galera, mas eu quero mostrar para vocês Que isso daqui tem vários modos, véi Encosta aqui, encosta aqui Mano, tem muito Tem muito titã Como você pode estar vendo Tem o titã colossal do Eren Tem o titã de ataque Eren Tem o titã primordial Vamos fazer uma batalha com os titãs Pega os titãs que vocês acham mais da hora Eu estou tendo PVP com o cara aqui Pega o titã que vocês acham mais da hora Não, você vai Mano, por que você está lutando com esse bicho? Sai Ele olhou torto para mim Beleza Vai, pega os titãs que você acha mais legal, Matheusinho E você também, Paulo Nossa, o Paulo nem é apelão Nem estou vendo na mão dele aqui o colossal, véi Meu Deus Tá, é a carinha dele que tem que pegar? Sim Beleza Eu sei que esse aqui é bom Vamos lá Ah, na real acho que não vai com a carinha O que você tem que fazer? Calma aí Galera, eu acabei pegando o titã primordial Que é um titã que eu acho muito bonito E o Paulo pegou o titã colossal O Matheusinho não conseguiu pegar titã Porque ele é a Arquemey Então o Matheusinho se lascou Essa luta eu vou perder É óbvio que eu vou perder Porque, pô, é o titã colossal E eu sou o titã primordial Ele é forte, é, mas, pô É o colossal Então vamos Vem, Paulo Morreu pisoteado Beleza? Nossa Eu estou dando aí, Paulo? Dá É? Não, bem pouco Então Agora se você me dá um Você me tira muito Ih, acabou Já era Ih Acabou o tempo Acertou Mas poucas vezes Você estava mirando em cima, né? Não Embaixo No seu pé Então Tem que mirar no pé Para eu não lutar com o titã É, galera Mas Eu ganhei no confronto normal E ganhei no confronto extra Porque Pô É o Krasin 1007, né? Mas, rapaziada Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E gostaram aqui Que eu gostei Que isso daí me ajuda A fazer cada vez mais vídeos Se não for inscrito Se inscreve no canal Ative o sininho Estou postando 3 vídeos por dia Mídia e 3 horas da tarde E 6 horas da noite, beleza? O download de nada Vai estar aqui na descrição Passa lá Que é uma áudas muito top Demorou Então é isso aí Tamo junto Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti